Saudade Saudade que a gente sente dos antigos carnavais Cadê as ganguilas que não chegam e o sururo da nega não se canta mais? Cadê as ganguilas que não chegam e o sururo da nega não se canta mais? Vou botar fora toda essa tristeza, tenho certeza que não vou chorar No cara dura vou cair no passo, não sinto cansaço, eu quero é pular Sai da frente, cavaleiro vai passando e eu vou sair quebrando até o sol raiar Saudade que a gente sente dos antigos carnavais Cadê as ganguilas que não chegam e o sururo da nega não se canta mais? Cadê as ganguilas que não chegam e o sururo da nega não se canta mais? Vou botar fora toda essa tristeza, tenho certeza que não vou chorar No cara dura vou cair no passo, não sinto cansaço, eu quero é pular Sai da frente, cavaleiro vai passando e eu vou sair quebrando até o sol raiar Vou botar fora toda essa tristeza, tenho certeza que não vou chorar No cara dura vou cair no passo, não sinto cansaço, eu quero é pular Sai da frente, cavaleiro vai passando e eu vou sair quebrando até o sol raiar Sai da frente, cavaleiro vai passando e eu vou sair quebrando até o sol raiar Subi a ladeira do farol, fiquei no mirante a olhar Os raios dourados do sol, no azul imenso do mar Olhei a cidade e sorriso, e vi Maceió tão feliz Mostrando tanta riqueza ao povo desse país Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Vi tanta coisa boa, um mundão de lagoa, um barco a deslizar Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Trapichão infectado, CRB no gramado, com CSA a jogar Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Chate, rucato, ajussara, ponta verde, joia rara, avenida Jaraguá Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Depois de ver coisas tantas, eu vi a final de contas Que pega, mas linda não há Subi a ladeira do farol, fiquei no mirante a olhar Os raios dourados do sol, no azul imenso do mar Olhei a cidade e sorriso, e vi Maceió tão feliz Mostrando tanta riqueza ao povo desse país Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Vi tanta coisa boa, um mundão de lagoa, um barco a deslizar Eu vi, eu vi, eu vi Trapichão infectado, CRB no gramado, com CSA a jogar